Ao longo dos anos, ao longo do debate que tem vindo a realizar-se sobre a gestão e o ordenamento do espaço marítimo, o PCP tem vindo reiteradamente a afirmar que o ordenamento e o planeamento do espaço marítimo nacional são fundamentais para o desenvolvimento económico do país como um todo, devendo corresponder às necessidades do país não só na perspectiva do aproveitamento dos nossos recursos, mas também no total respeito pelo ambiente e pela biodiversidade do mar e dos seus ecossistemas, garantindo à população o usufruto da riqueza atual e futura desses recursos na defesa do interesse público, do interesse nacional. O Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção, fez referência ao caráter indissociável do espaço marítimo nacional à própria soberania do país. E tem toda a razão. Ora, tratando-se justamente dessa consideração do caráter indissociável, estratégico, de toda essa importância para a nossa soberania, o problema está na opção política plasmada na lei desde a maioria PSD-CDS e que o Governo PS, pelos vistos, quer manter no sentido de entregar o controle estratégico de parcelas dessa soberania aos interesses do poder económico com as tais concessões e os tais títulos de utilização privativa do espaço marítimo, ou seja, na prática, a privatização do mar, neste caso, do uso dos seus recursos. Ora, temos também vindo a alertar e a relembrar que em matéria de atividades económicas e produtivos ligadas ao mar, não temos qualquer dúvida que com facilidade se atinjam incompatibilidades e que o prejuízo resulta, mais das vezes, para quem há muito lá se encontra, como é o caso da pesca. A pesca resistiu quando os Governos viraram as costas ao mar, mas agora há quem entenda que a pesca até está a mais. A pesca precisa ser valorizada e apoiada e não de ser desprezada, maltratada e até expulsa do mar, como temos vindo a assistir. Há um aspecto, por outro lado, central, um aspecto central desta proposta e deste processo legislativo, que é o das competências das regiões autónomas e, nomeadamente, da necessidade de encontrar uma solução adequada ao problema que está criado há anos neste domínio e que chegou até ao Acórdão do Tribunal Constitucional que se pronunciou pela inconstitucionalidade de normas substanciais da Lei 1 de 2021 sobre esta matéria. Consideramos que a Assembleia da República, com este processo legislativo, está perante a oportunidade e perante a responsabilidade de corrigir erros graves que foram cometidos, reverter opções políticas ruinosas para o interesse nacional, mas também para prevenir e evitar novos e mais gravosos erros nesta matéria. Reafirmamos, o PCP entende a autonomia regional como um poder democrático apto para fazer face às especificidades das regiões autónomas, como um meio para promover o desenvolvimento, como um meio para diminuir as assimetrias e garantir uma igualdade de condições de vida no contexto nacional, como um poder estruturante que exige um elevado sentido de responsabilidade. O PCP irá contribuir empenhadamente neste processo, manifestando desde já a sua preocupação perante aspectos estruturantes das opções políticas que são traduzidas, quer na manutenção de aspectos substanciais da lei que está em vigor, quer até no seu aprofundamento em relação a esta matéria e cá estaremos durante este processo, até ao seu termo, para assumir uma postura construtiva, mas combativa, em defesa do real interesse nacional nesta matéria, para que se acabe com esta venda às parcelas e às fatias daquilo que é o nosso mar. Muito obrigado.